A senhora me conta que Tetê odeia seus pés, os pés dela, né? Quando conhece Hector, um simpático descendente de chinês decide mudar a sua aparência. Boa noite a todos. Bom, o Elie é o que conta a história da Tetê, como ela disse na sinopse, que é essa menina muito desconfortável com o corpo dela, muito complexada. E por conta disso ela acaba se fechando muito no mundo dela, né? Nessa... Era uma pré-adolescente, estava nesse momento específico de mudança dentro do corpo. E... E a vida dela é muito fofa quando ela conhece uma outra pessoa, ou outra, um menino entra nesse mundo e passa por ser parte da mudança. É, estou muito feliz de estar aqui, diante desse famoso público resistente. Eu agradeço ao Cristinal pela comida e eu desejo a todos vocês uma boa vida. Aplausos Então, desejar uma boa...